Música Vou mostrar como instalar programas que aparecem a mensagem Este aplicativo foi bloqueado para sua proteção Veja nesse exemplo Para instalar normalmente, faça o seguinte Clique com o botão direito do mouse, sobre o instalador do programa E depois em, propriedades Agora em, local, copie o endereço do programa E cole em um bloco de notas por exemplo Volte no instalador, e copie o nome do programa E também cole no bloco de notas Agora copie todo o endereço do programa que colamos no bloco de notas Agora perto do botão iniciar, pesquise por, CMD Clique com o botão direito sobre, prompt de comando, que foi localizado E, executar como administrador Clique com o botão direito do mouse sobre essa tela preta, para colar o endereço do programa Agora simplesmente aperte Enter E o instalador do programa vai iniciar normalmente nunculo 거o 제 o o O o o o o e o o o